Para quem está à procura de emprego, nós selecionamos algumas vagas. São oportunidades nas mais diversas áreas de atuação. Confira! Um restaurante na Praia das Castanheiras está contratando auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de garçom e garçom. Os currículos devem ser enviados para o e-mail admsalino.com. Já um restaurante na Praia do Morro está contratando auxiliar de salão. Os candidatos deverão enviar currículo para o e-mail vagasotones.gmail.com ou enviar para o WhatsApp 27992425389. Uma empresa está contratando o Bike Boy. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail vagas.bikeboys.gmail.com. Uma escola de idiomas no centro está contratando estagiária, professor de inglês e secretária. Os currículos devem ser enviados para o e-mail guarapari.cna.com.br. Já uma loja de festas em Muxaba está contratando atendente de loja e fiscal de loja. Os currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamento.colibrifestas.com.br. Uma concessionária de veículos em Muxaba está contratando vendedor de consórcio. Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail miguel.angelo.grupolider.com.br. A Samarco, em Anchieta, está contratando eletricista e técnico de segurança do trabalho. Os interessados devem cadastrar currículo no site www.vagas.com.br.